Olá pessoal daqui me fala o DRAGÃOVÉ e sejam meninos a mais um vídeo Hoje estamos aqui no sétimo episódio da nossa série de Resident Evil 4 Prontos para continuar de onde terminamos, no último episódio terminamos ali naquela casinha Onde salvamos e agora temos de ir nesta direção que é a única que está aberta Que eu acho que esta porta está fechada né It won't open I guess this is the only way out of the village, ok Ok, some sort of... Ok, eu preciso de qualquer coisa para pôr aqui para sair, já venho deixando o like, subscrevendo E agora vou ter de ir para aquele lado Nós no último episódio já fomos ali ao vendedor, Ashley está connosco E se nós viermos aqui ao mapa E já, vamos ter uma bela de uma ponte para passar para ir para ali E ali vai dar bosta quase certeza, mas pronto Vamos indo, vou até pôr aqui o sonzinho mais alto para me cagar ainda mais um bocadinho, não é? Quem não se quer cagar hoje? Ah, eu vou andar numa destas cienas Já entendi porque é que era tão longo, ok, faz sentido Tá, deixa eu pegar isto Ok, já tenho uma erva por causa Ashley preciso Agora eu quero ver Como é que eu entro para aqui e para dentro, não é? Ah, é por aqui Get on Quanto é que apostam que alguma cena vai dar errado? Olha Tá um Tá dois Oh, damn it Não, Ashley Calma Aí eu nem tenho coisa para dar upgrade Como... não tenho, não tenho, não tenho Use Ashley Mano, eu vou continuar a gastar destas boas Ai Caneco Oh, damn it Acho que isto não está a correr muito bem Não Tá Tá Para cima Acho eu Ui Já chegamos Mano, é que nem sequer houve música nem nada Caneco Ok E agora, o que é que eu faço? É que eu... acho que não tenho mais vida, pois não Oh, fogo, abri o mapa Já, mas eu não tinha mais vida Ok Começamos logo bem Logo a morrer E é que eu estou mesmo com um devido Eu vou tanto morrer aqui Não, não vou dar nada de jump over Primeiro vou explorar aqui a situação O que é que será que há para aqui? Onde é que é para ir? Nem sei Eu estou a descer E eu acho que não é para descer Ainda dá para descer mais ou para seguir por aqui? Vamos descer já tudo Ui Tá aqui um... onde é que... hã? Ok Parece-me ser para aqui o caminho Olhem, já tenho um save aqui Ok, nós já... oh, e tanta bala Está mesmo a precisar Mercador O que eu posso comprar de você? Ainda não mudou nada Eu só vou comprar se calhar é... Ah, isso tem um... ah, falta um boi pouco Só me... será que dá para eu vender alguma cena? Não há nada mesmo que eu possa vender? Nadinha? Ainda não vou vender... talvez uma... uma flash de granado Posso vender uma? Sim É só mesmo para pegar ali a vidinha Será que quando eu dou o save? Deixa-me ver se quando eu dou o save se a vida volta Eu vou dar o save Não, não volta a vida Ok, isso também seria muito roubado, né? Vamos lá então Comprar Um First Aid Spray E essa Por que é que ele não meteu logo? Tá cheio de espaço ali Ó, já está Está feito Prontos, agora eu vou usar, né? E só a cena é que nós ainda temos cenas para explorar para ali para trás Porque para aqui parece o caminho Se aqui tiver uma porta é para aqui o caminho Deixa-me só usar o... o spray Use Leon Nice Ó, e há Se aqui tem uma porta para aqui é o caminho Pronto, então já sabemos qual é que é o caminho Agora é só explorar os outros Então, tínhamos um que era para ali para uma gruta Tipo, se eu tivesse que apostar ia dar... vai dar muita gosto Mas prontos Ó, já está Ashley Tu vais ficar Aqui Ok Prontos Tá Acho que eu consegui acertar-lhe rápido Foi por isso que eu os consegui matar Olha, ganhou uma erva Ainda bem Aqui não há mais nenhuma coisa para lutear, não Então, acho que eu vou ir, bora Climb B.U.P Hum Quem diria É chau, tu Mano, a música desta vez não está, por isso eu estou bem mais tranquilo Tirinho na perna, pá Nice Hum 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 This is weird Ok E o que é que é isto aqui Hum Hum Bocadito creepy Mas prontos Não dá para eu fazer mais nada aqui Ok, ganhei uma pedra Provavelmente deve ser um tesouro, deve dar para eu vender E agora? Acho que eu vou deixar Ashley lá E vou lá acima Porque tipo Já vimos que não é para andar com ela Ah, Ashley Tu consegues ficar aqui à espera Acho que sim É só porque tipo Qual é a chance daqui da bosta Ok Sim, realmente Realmente faz sentido o que ele está a dizer É melhor não estragar porque ainda vou precisar de voltar Ok, aqui é só o loot Acho eu Raneida E não tem aqui mais nada Ok Vou saltar por aqui Tá guys Então vamos Vamos indo, né Já foi bom Já exploramos esta zona aqui toda Já vimos o elevador Ashley Podes vir comigo Se calhar era melhor recarregar as armas antes de entrar É assim, eu tenho a ter pé-me recarregado É só me recarregar as shotgun Porque a outra acho que o limite é Deixa eu ver quantas balas é que eu tenho para as shotgun Ah, tenho as 10 Ok Yeah, estou bem Estou bem, muito bem Yeah, mas era tudo o que eu tinha Vou continuar aqui com a pistolinha A pistola já dá para Quando é só um inimigo dá para os matar easy Ai, deixa-me ver Oh, foi o seu burro Desculpem lá pessoal Mas ainda quero ver se dá para vender aquela joia Ou o que é que é aquilo Aqui Sela Deixa eu ver se dá para vender Yellowcast Yeah 3000 Yeah, não valeu Eu vou vendê-la mas tipo Isto é Isto é mó à toa Eu não preciso disto para nada Então vamos embora Não estou a precisar muito de guitar E vamos passar a porta E agora deve ser onde dá bosta Não é? Olha, deixa eu só ver Yeah É ok, já estamos praticamente no boss Let's go guys Now it's time to fuck this up Porque not Oh mano Olha onde é que ele se vai meter? Tipo Oh brother Não há nenhum sítio para esconder a Ashley Tipo É que esta é a porta que está aberta Não é? Claro que é a porta que está aberta Não é? Por que razão Ela deveria esta porta estar fechada? Oh damn it You better stay outside Ashley Go hide Yeah Don't talk a lot I'm on Ah não Ah não 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 vais obrigar a lutar com ele Clique aí Let's go Hasta luego Não funcionou Tenha certeza Sai, 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 sai Sai, sai, sai por favor, sai 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 Oh damn it Oh damn it Oh damn it Não Não É limpo Ai Não Eu cliquei Damn it Fogo Ai Mano Vou captar Isso Proda Tá Granadas Que eu tenho Isto Eu vi ali qualquer cena Eu vi ali um galão de gasolina Num momento em que eu vi Sai Sai Dê-me Dê-me Vem aqui Anda bem Vem pro pai Vem Vem L1R1 Estou preparado Ai que neco Mano Eu sei que eu lhe estou a dar dano Por que está a sair cenas dele Nice Matei-o já Claro que não Mano Oh damn it Por que é que eu tenho balas Só tenho uma bala de shotgun De pé-me ainda tenho muitas Recarrega-me essa bosta Mano Oh com caneco Oh com caneco Tá Ah eu dei crowns mano Vai tomar no rio agora Tá caiu Oh empty Mas eu vi ali umas balas Eu vi ali umas balas Calma 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 Mano Estás ali é tão inútil mano Ok 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 Eu ainda cliquei no botão do crowns mano O olho dele saiu what O que é que ele me dropou GG guys GG GG Falsai Ok Já está aqui morto O que é que eu tenho balas Pistola Só mesmo isso A sniper é boi-boi É uma das minhas armas favoritas Só que para estas batalhas Tipo eu nem peguei nela Porque eu já sei que E a granada de flash Eu acho que eu as gastei todas inútil Quem diria Mano Como é que eu consegui matar este gajo Eu não sei Mas pronto Eu nem sequer vim cá acima Eu quando vim cá acima Ele agarrou-me Ele levou-me lá para baixo Olha a quantidade de itens Que era suposto eu ter usado Caneco Não mano Eu não quero dar jump down Eu não quero continuar a lutear lá acima Fogo Tá então matamos um boss Pelo menos E conseguimos o olho Provavelmente abre a porta Ok acho que nós fizemos Um grande progresso Erva 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 Eu estou com a vida Praticamente cheia Eu não vou usar nada Pronto Está aqui mais algum item Uma spinal Balas de shotgun Aceito Mais O que é que está aqui Onde é que abriu a passagem Nem sei Onde é que eu tenho de ir Acho que era por aqui Não é Aqui tem mais umas escadas Nem sequer tinha visto isto Durante a batalha Ah é por aqui Deixa-me ver Para aqui é para sair Não é A porta agora está fechada Eu saio por aqui Mano eu estou tudo menos ok Acho ali É tudo o que eu tenho a dizer Escondeste-te aqui A sério Tá então agora Eu tenho que Eu tenho que voltar Aqui já não deve ter mais nada Vamos voltar Tururururururu Turururururu Turururururu Tá Nice Agora temos o vendedor Provavelmente podemos lhe Perguntar sobre o olho E isso Ah eu peguei 30 mil Não foi Acho que tem a pegada Tem os olhos vermelhos Celo Já, peguei 30 mil Deixa eu lá ver Já, o olho nem sequer aparece Vou vender a minha Spinal Já, e agora vou dar Que armas é que me falta comprar? Só me falta o Rocket Launcher Eu não quero Eu não vou comprar aquela pistola com a certeza A outra Mas vou acabar de dar tune-up nas minhas cenas Olha, a TPM Capacidade, esta bosta é muito bom Ele reload speed, eu aceito E agora, o rifle O que é que falta apagreitar no rifle? Ah, ok E falta na endgun qualquer cena Eu posso melhorar o hand Firepower da minha endgun? Nem sabia disto Devia ter apagreitado isto, afinal Tá Pronto, agora tenho as minhas armas melhor Deixem-me só vir aqui Dar reload nisto Ah, e agora tenho 100 balas na TPM Isso é que é bom Deixa-me ver E há 100 balinhas Ah, pois é Tá Foi o TPM que me safou, não é? Quer dizer, a Shotgun também Também deu para dar uns ataques bem bons Mano, eu acho que ainda vai dar bosta aqui Eu não sei porquê Acho que ele está comigo Acho eu Só tenho que me ir embora É tudo o que eu tenho que fazer Aí, mas agora vamos passar por aquela bosta outra vez Deixem-me lá ver se ainda há aqui alguém Ui, começou-me a catecine? Não Ali me parecia Tá Vamos ver se eu assim consigo Ver algum Mongo Não parece ter ninguém Pelo menos deste lado Ah, não Não tem ninguém Eu acho que eu vou Não sei se vou outra vez com a pistola Se vou com isto Ok Ok, deu fast travel Tá Então Voltamos Easy Agora Devo ter de ir àquela porta Não tem aqui ninguém Ninguém para me estragar a A estadia Ok, isto aqui é só o mesmo andar Por um lado ainda bem Eu vou trocar a arma Não gosto tanto da coesta na mão Porque ainda spawnam um tipo à minha frente Depois eu não tenho o que fazer Já temos ali um checkpoint Mas acho que ainda dá para irmos um bocadinho mais Acho que ainda não Não posso assim tanto tempo Isso looks like someone Ah Use Llegamos guys Ao castelo Fogo, mas este capítulo está a demorar a terminar Eu queria ir até o final deste capítulo Deixa-me lá Vamos lá Vamos lá começar, não é? Ihhh Pá Que bela cabecinha que tu tens Esta mira para a sequeta Tu também já podes ir E aquele morcão aqui Prontos Já foram todos Está feito Agora vamos pegar Oh, com caneco O que é que está-se a passar? Caneco vai me atropelar, não vai Caneco What? Como é que going back to the village is too dangerous E está um carro Ah, eu devia ter de acertar no condutor, não era? Yeah Era bem fácil Agora é que eu vi Tá, guys Agora vai aparecer o carro E agora? Tá, guys Esta vez vou de TPM Será que eu me consigo tipo Por nesta cova? Seu lá Fogo Ah, eu ia se despinhar para a cova Tá, guys Agora eu vou explodir com o carro E vou bazar Caneco Ok, deu certo Deu certo Deu certo Finalmente Fogo Tenho balas Isto Oh, caneco Por que é que não está a acertar? Son of f... Foi tudo, mano Ok, ok, ok Caneco Apareceu o Rumble E eu peguei a metralhadora Caneco Foi em toda a gente Metiam-se à minha frente Oh, Yashley nesse que é o bom de dano E agora estou sem metralhadora Yuppie Yeah Eu estou cheio de cura E tinha uma granada Podia ter usado Se calhar era mais jogo Em vez de ter gasto 100 balas Prontos, guys Nós estamos a chegar à destination Provavelmente é aqui que vai acabar o capítulo e o nosso episódio Olhem, deixem ver Yeah É mesmo aqui à frente É, aqui tem um barrilzinho Provavelmente o próximo que é o quarto capítulo Eu acho que ainda não é o último Porque ainda há muita zona do mapa Que ainda não Ui Nice Pois é, ainda tínhamos aqueles tesouros Acho que não peguei nada Mas pronto Vamos chegar Chegamos, guys Oh, com canega Grenadas Vai abrir a ponta, é? Vamos ficar aqui preso, já estou a ver É, era o que eu achava Acabamos, guys Já, foi top Foi top Foi top Este capítulo até foi fixe Vamos para o capítulo 3 Devem ser pai Ser Resident Evil 4 4 capítulos Se for assim já devemos Já estamos a metade Não sei, nós já Agora é só vazado aqui Só que o helicóptero foi atingido São todos trolhas Os dos Estados Unidos Mas pronto, guys Espero que vocês tenham gostado Sim, deixem o like Subscrevam Este capítulo foi fixe E vemos-nos no próximo episódio Tchau Zão Tchau